No vídeo de hoje venho compartilhar com vocês a minha experiência barra resenha Utilizando o hidratante novidade da Garnier Hidratante uniforme mate, vitamina C Com grande promessa de 12 horas de pele matificada da Garnier Parece um hidratante labial ou um produto pra área dos olhos, né? Mas não é É a versão, digamos, miniatura, a versão de bolso da marca Nesse vídeo estamos com um pouco de barulho Porque o ar-condicionado está ligado e acabou de desarmar Tá bem quente por aqui, eu estou suando a todo instante E toda hora o bigodinho fica suado, tem que passar o dedo Então liguei, tá um pouco barulhento, é por isso Como eu tenho muitos produtos por estar sempre testando e resenhando pra vocês E não saber se de fato valeria a pena Preferi investir na miniatura, que custou R$19,90 na drogaria Pacheco Já adianto que o seu custo-benefício não é dos melhores se comparado à versão maior Essa aqui tem 15 gramas de produto E a maiorzinha tem o dobro, se eu não me engano, um pouco mais que o dobro E custa na faixa de R$34,90 Sendo assim, o custo-benefício da maior, do tamanho tradicional, vale muito mais a pena Mas levando em consideração a questão de eu ter muitos produtos e não querer acumular Não ficar com o produto parado, eu preferi investir nessa opção Ó, vem nessa caixinha aqui, que de fato cabe no bolso Tranquilamente numa necessaire pequenininha, na bolsa Vale lembrar que já passou por aqui, em um vídeo que eu testei com vocês Os outros produtos da linha, tá? Máscara, água micelar e o sabonete Inclusive estou apaixonada pelo sabonete facial, tenho usado todos os dias Apesar de deixar minha pele muito seca, ele tem uma ótima atuação de limpeza e rende horrores Comprei esse produtinho esses dias, faz quase uma semana E desde então tenho utilizado no meu dia a dia, principalmente antes da maquiagem Antes dele, estava usando esse anti-rugas com triplo ácido hialurônico da Avon Muitos de vocês pediram pra trazer resenha logo Mas eu preferi esperar um pouco e testar mais Já que se trata de um anti-ruga, já é um tratamento um pouco mais intensivo Daí que eu dei uma paradinha e comecei a testar esse na minha rotina de pré-make Principalmente porque durante o dia eu prefiro um hidratante mais sequinho Mas fiquem ligadas que em breve trarei resenha desse produtinho aqui Não esqueci não Antes de eu aplicar e mostrar pra vocês a performance na pele Vou compartilhar alguns detalhes e suas promessas principais É um hidratante de efeito mate com 2 horas de duração FPS30 UVB mais UVA Uniformiza instantaneamente Também diz que reduz marcas em uma semana Tem como um dos ativos vitamina C Uniformizando instantaneamente, reduzindo marcas em uma semana É um produto sem parabeno, sem óleos minerais, sem álcool etílico e sem silicones E basicamente é isso Já falei outras vezes pra vocês e é bom sempre repetir Vocês sabem que eu não vou muito a fundo nos componentes E informações mais técnicas de certos produtos Da maioria dos produtos Pelo fato de eu não ter propriedade pra isso Eu não sou química, não sou dermatologista Não sou nada Sou apenas uma curiosa blogueira que testa produtos Utilizo na minha pele e compartilho com vocês a minha experiência Seja de sensação, atuação, resultado Independente de qualquer coisa Eu sempre dou uma olhada assim meio que superficial Pra analisar alguns daqueles que eu percebo como principais Eu dei uma olhada assim rasa por cima E vi dois ativos, dois componentes que me chamaram a atenção Inclusive eu fui pesquisar Vou falar bem como tá escrito, tá? Um é o Etilexil Salicyleir Que é um ativo muito utilizado em protetor solar Que ajuda nessa questão da proteção Um é bem famoso, que seria o derivado da vitamina C Tá lá no final da descrição Ele é um derivado da vitamina C Que basicamente seria a vitamina C Diz que é um derivado solúvel em água da vitamina C É considerado um padrão ouro de derivado de vitamina C Devido a sua alta estabilidade e uso confortável Ele demonstra oferecer benefícios específicos para o clareamento da pele Assim como diz aqui na sua promessa de reduzir marcas e uniformizar instantaneamente A sua textura é um pouco densa, ó, cremosa Vou passar o dedo aqui pra vocês verem Parece um protetor solar Tanto visualmente na textura quanto no cheiro Assim que você tira o produto é bem perceptível Não é uma fragrância incômoda Tem fundo cítrico Mas sim, lembra o protetor solar Vou fazer a aplicação aqui do produto Pra vocês verem A textura dele é bem densa Vou aproveitar essa quantidade aqui De início parece um protetor solar Mas ele espalha e some muito rápido da pele Olha isso Seria uma das diferenças dele pro protetor solar Porque o protetor geralmente demora um pouquinho, né? Ele não some na pele Enquanto espalha traz uma sensação de maciez Inicialmente você sente essa fragrância na pele Tem FPS 30 Sendo que não substitui o protetor solar Mas já é alguma coisa desse lado sem E desse lado com Tô fazendo assim por conta da iluminação aqui Obviamente bem mais opaca O lado sem Porque sem produto Sequinha E aqui a gente vê aquele brilho de hidratação Que pra mim não me espanta Porque estamos falando de um hidratante Que ao mesmo tempo se tem a promessa de efeito mate Ao toque Eu sinto essa pegada mate Ao mesmo tempo uma maciez de pele hidratada Vocês vão perceber melhor esse efeito mate agora Passei um pouco do produto aqui no dorso da minha mão Não espalhei Só peguei e taquei no meu rosto Olha aqui como que tá mate Opaco, sabe? Sem brilho nenhum Então assim, ao meu ver Ele atua bem nesse quesito De hidratar a pele Controlar a oleosidade Dar um efeito mate Mas nada em extremo Não testei por 12 horas Mas pelo tempo que eu testei Ele segurou bem a oleosidade Minha pele ao final do dia não ficou secona Ela trouxe sim uma oleosidade na zona T Trazia um brilho, um vício Mas eu sinceramente Diante da promessa desse produto De fator de proteção Hidratação Nesse quesito de antissinais Pra mim valeu Não esperava algo muito mais seco que isso Inclusive um dos primeiros dias Que eu botei ele à prova Foi no final de semana Fui com uma feijoada Que por sinal tava maravilhosa Compartilhei com vocês nos stories E nesse dia tava super quente Fiz uma maquiagem bem basiquinha Mas utilizando ele Compartilhei Vocês viram que eu postei E fui mostrando no decorrer do meu dia Ao final gravei pra vocês Como que minha pele estava Aí vocês vão conferir A atuação dela Como que segurou Sinceramente eu achei que segurou Até bem a maquiagem Diante de um dia quente Que estava naquele dia Vou fazer a aplicação aqui agora Desse outro lado Que estou me preparando pra sair Tava pensando aqui Sobre os protetores toque seco Que eu mais gosto e utilizo Testando e conhecendo Essa versão da Garnier Eu colocaria ele como meio termo Ele não é tão seco Quanto deve ser Se aproximando um pouco Da atuação da Nivea A única diferença É que eu sinto que ele tem Um efeito mate sensorial Mais perceptível Assim Você sente uma hidratação Mas de fato Tem uma textura Um pouquinho mais seca Até porque estamos falando De um FPS 30 E um FPS 60 Então a gente tem que levar Tudo isso em consideração Vocês observam Um vício de hidratação Mas ao toque Ela está macia e seca Sabe? Macia e opaca Quanto a redução de marcas Em uma semana Bem Não cheguei a uma semana de teste Quase a uma semana Acho que fica muito cedo Pra falar sobre isso Mas obviamente Que a longo prazo Testando mais Utilizando mais Acredito que sim Haverá uma atuação Bem benéfica Quanto a deixar a pele Um pouco mais uniforme Na minha opinião Diante da minha experiência Particular Eu gostei da atuação Desse produto Segura a oleosidade De uma forma Moderada Não chega a segurar completamente Mas também não me trouxe desconforto Obviamente que a gente espera Esse resultado Em todos os tipos de pele Sabemos que cada pele Pode reagir de uma forma Eu tenho gostado Tanto do seu toque Quanto aparentemente Assim o resultado final Da maquiagem Deixa bonito Essa foi a minha experiência Essas foram as minhas primeiras impressões Utilizando o hidratante Uniformate Da Garnier Me contem aqui Se vocês já testaram O que vocês acharam Como foi a performance Na sua pele É muito importante Esse relato de vocês Que ajuda a gente a analisar E ver como que foi a atuação Em cada tipo de pele E assim Quem não adquiriu E tem sua dúvida Tira aqui através das experiências Não só minha Como de vocês também Se você gostou desse vídeo Ele foi esclarecedor de alguma forma Deixa aqui seu like Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau